E aí manos, eu só preciso falar a verdade agora, Drizzy, pra você que eu estava mentindo, eu não tô pronto Eu não tá pronto? Eu tô no meio de uma partida de Clash Eu não vou jogar o consulado, mano Ué, faz um tempo que a gente não joga mapa bom, né, velho? Só coloca mapa merda pra gente jogar agora Se não tá na porra da universidade, tá na porra do navio Vou de fuzê Fuzeta Vou de fuzê Eu vou de queto, não vou de queto Eu vou de oxi Vou de oxi Eu vou dar aula de capitão agora Capitão, é maneiraço Qual foi? O que? O que é teu oxi? O que que rolou? Eu tô de oxi ali, ó Oxi Entendeu? Ahn Ahn Momento humor Aquecer a mira? É, deu uma aquecidinha já não, né Essa é a primeira partida do dia Mas essa é a primeira de 50, Drizzy, então tô tranquilo Buddy confeitei na foto Buddy confeiteiro Que história é essa de Buddy confeiteiro? É o Bilbo doceiro e o Buddy confeiteiro? É o... Não, não deve Acho que não é coincidência, porra Eu só vi a foto Pô, fala com o moleque Se for ele vai ficar muito emocionado com ele Pergunta pra ele Uma bomba Fala aqui Não, ele deve ser o Buddy Por causa daquele programa do bolo lá Ô Buddy O negativador está seguro agora Oi Seu nome aí, querido Mentira Foi quatro bocão, mano Foi quatro 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 Você é o cara do bolo lá? Isso aí E aí, ó Falei, ó Falei que não era pra Zuba Ó, tem um mute na fotinho Fotinho lá Mano, isso é mentira Eu acertei quatro headshots nesse dock Foi quatro boletinhas Eu tô realmente com a mira Com a mira de primeira partida do dia, sabe? Respondo munição Aí eu tenho essa mira faz um tempo Opa, uma cabecinha ali, ó Calma aí, calma aí Que eu vou usar o Capitão pela primeira partida Boa Adelizinho, Boa Adelizinho Acho que é a primeira vez que eu uso essa porra, mano É mó bom esse negócio aí, mano Dá pra você ter um controle de mapa com essa porra Ô, louco Que bocaço Ai, 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 ai Eu fiquei deitado ali Eu vi ele Demônio Eu vi ele Apertei espaço Me ia atirar no filho da puta Ele tava atrás do piano, mano Aí mesmo, aí mesmo Bem aí, bem aí Aí, ó Teveu a cabecinha dele Eita E esse tiro saltado aí, cuzão Nossa, eu pulei pra dar esse tiro, velho Que coisa bonita O pior é que eu vi esse maluco Que eu apertei espaço pra entrar em vez de tirar nele, mano Muito burrico Uma voz parece a do Patife Parece mesmo Por que? Fazer por que? Tá Eu não vou conseguir morrer Por que? Dá o vídeo Dá o vídeo Nossa, meu Acho que não tem nada a ver Minha voz com a do Patife Conhece, já Aquele bosta lá O Driss é outro babaca gordo O Driss já tirou desde o Tupi Eu não vou repetir, não Pede pra eles falarem aí Ai Você ficava falando mal de mim aí pro Tupi? Eu negativo Foi os caras que falaram É só virar as costas dois segundos já tá falando mal de mim? Mas o que você tava fazendo aí? Que você tava dando as costas? Eu tava resolvendo um bagulhinho daquele esqueminha lá Que deu errado Nossa, aqui Mas e aí, já conseguiram decidir? O que vai fazer aí? Tá, tá vendo Tá vendo Ah, a melhor opção é realmente dar o cu logo, velho Ah, é É o que o maluco pediu pra não vazar o áudio lá Dá o cu logo, foda-se É Vamos dar esse cu aí, velho O Pedro não tá cansado de dar já Ah, eu já... Dei demais já Eu falei dar o cu, Bilbo até me olhou aqui e... E latiu Eita Olha, eu errando a mira Eu errando tiro Eu errando tudo Tô parecendo o Patife Jogando não, Patife? Olha, eu tô 2 barra 0 Com 2 bocão Eu não diria que é isso não É... Eu não posso mais falar isso não Porque Patife foi isso não Ah, correu! Arroso, passou! Subiu, subiu o martelão, subiu o martelão Ele passou correndo e subiu Eita, tá na minha frente aqui Matou? Nossa, nossa, que partida vexamosa Meu Deus do céu Twitch aí, atrás É... Nossa... Dá um vexamecito Dá um vexamecito Dá um vexamecito Dá pra rushar essa... Ai, caralho Puta que pariu Sério? É sério? Porra, Valk idiota, mano Nossa, eu ia rushar esse glass aí Tá, agora tem que morrer É mesmo Valk filha da puta, mano Eu ia pro próximo maluco ele ir embora O idiota me deu TK, velho Deixei o glass no chão Peguei a Ashe Eu matei ele lá no piano Matei ele lá no piano Caiu Foda-se Ah, quase peguei mais um Mais um kill pulando, mano Mano, quase fiz uma segunda kill pulando Mano, ia ser tão linda essa Queridos, esse cara tava na frente da portinha estourada Lá do lado da garagem Foi o que me matou Mano, ele é o Pati... Ele é o Pati... Ele é o Pati... Mas não! Nossa, esse maluco tá falando lá da... Da cozinha da casa dele Falando... Dentro do... Já tô dentro do forno Obrigado Quem que é o Pati? O cara que tá falando do forno lá? O cara tá jogando lá da cozinha Caraca, mano... Tira o microfone aí, amigo Da sala Traz ele pro... Pro... Pro computador Cara, chato Tô brincando, querido Ah... Me deu onda... Seu headshot, mozão Que vontade de fuder, garota Eu gosto de meter... Fazer o quê? Desculpa, Dona Lúcia Desculpa, Dona Sandra Pessoal, faz o seguinte... Vai no campo dos comentários aí... Mandem o nome de suas mamães... Aquelas que assistem com vocês, é lógico, né? A gente vai pedir desculpa pra ela... A gente vai pedir desculpa pra mamãe de vocês... Então, vão nos comentários aí, mandem... Ah, minha mãe chama fulana... Ciclana Aí, no nosso vídeo aqui, a gente vai pedir desculpa pra ela... Não, fulana não Não decidi... Eu não sou mãe como fulana Ah, às vezes... Não sei, ué... Dona Marta Aí, a gente vai aqui... Falou um palavrão, a gente vai pedir desculpa pra sua mãe Só chama... Só chama sua mãe de fulana... Se ela... Se ela tinha uma amiga com internet ruim, zoava a internet da amiga dela Isso eu vou te chamar Ah, entendi, exatamente Ah, demorei Eu dei aquele... Eu imaginei agora... Aquele... Aquele bagulhinho rodando na tua cabeça É, o vídeo do YouTube carregando, né? E agora? Fique alerta, seu drone localizou a bomba Ih! Eu fui de Thatcher pensando que ia ser a garagem O Pipe Chief é o Afton e o Driss é o Topson Afton, tá louco? Nem não, mano Eita porra O Driss é o Driss O Driss é o Topson mesmo Tchau, Driss! Uh! Posta pra eu não ter que gravar isso O quê? Posta pra eu não ter que gravar Então vamos ganhar aí, pô Pior, mas eu só posso que ganha Ué, não tenho culpa de só ganhar, querido? Ainda nem sobrou pra mim Ainda nem sobrou pra mim Vem Opa! Tira a cara aí, babaca Ele tá pro tal no mesmo cantinho Se eu morrer de novo pra esse maluco Vai ficar muito ruim Lá no final na escada Arrombado, vai matar duas vezes no mesmo lugar Você tá me tirando? Na câmera me vendo Eu não sei onde tá essa câmera do inferno Olha eu tomando nuco de novo Nossa, agora eu entrei em high side Varanda, 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 varanda Fica lá que ele vai sair pra me finalizar Ele vai botar a cara com certeza, mano É lógico, né? Se alguém quiser vir me salvar também Eu tô aí toda a disposição Segunda a sexta No mesmo lugar Cheguei aqui em cima pra matar ela Mataram, sua filha da puta Pessoal, eu não queria morrer não Eu vou aí pra te fim Eu vou aí te salvar, tá bom? Me salva, mano Eu vou aí te salvar Deixa comigo Não, eu vou qualquer um Deixa comigo que eu tô chegando Salva, eu vou morrer, garoto Ô Drizzy, Drizzy Drizzy, foi bonito Olha a gente irmãozinho aí, ó Foi bonito Você tem uma assistência a mais Mas tem uma kill a mais também Uma death não É... É, eu gosto Eu fico orgulhoso quando a gente faz essas coisas Lindas Hoje o dia tá nice Hoje eu tô sentindo que nós vamos ganhar todas Vai ter 40 vídeos de Rainbow Six aí hoje 40 vídeos de Rainbow Six? Só vitórias? Falou mal pelo Mickey, mano Quebrou o outro Aham Puta, mano É nóis, mano Boa sorte Mal pelo Mickey É, eu tô sentindo mal pelo Mickey Aham, puta Tchau 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 Tchau